Todo o tempo que eu vivi procurando o meu caminho Só cheguei à conclusão que não vou achar sozinho Oh, 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 Ana, Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Toda essa vida errada Que eu vivo até agora Começou naquele dia Quando você foi embora Oh, 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 Ana Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Ana, eu me lembro com saudade Do nosso tempo, nosso amor, nossa alegria Agora eu só te vejo nos meus sonhos E quando acordo minha vida é tão vazia Oh, 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 Ana Ana, Ana Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Toda essa vida errada Que eu vivo até agora Que eu vivo até agora Começou naquele dia Quando você foi embora Quando você foi embora Oh, 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 Ana Ana Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Ana 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 Oh, 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 Ana Que saudade de você Ana 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 Oh, 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 Ana Que saudade de você Ana 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 Ali A